Fala que tu tá afim, depois a gente compra o barulho, te resolve E ó, mais perguntas aqui O Rafinha mandou assim, ó, Rogerinha sem maquiagem, total Você é Rafinha de Fortaleza? Cara, ele não falou se é de Fortaleza, Rafinha Silva Rafinha, manda aí se tu é de Fortaleza Tem gente falando que você tá com a realidade, falando a realidade mesmo O Jota Silva falou o seguinte, os sambas do Revelação são muito bacanas, fazem a distinção Que não faz distinção Tanto quem é do ramo toca, quanto quem não é do ramo Eu acho que ele quis dizer o seguinte, é um tipo de música que as vezes o cara não é músico profissional Mas ele consegue tocar e tal Essa é a ideia Essa é a ideia da parada, né? Essa é a ideia Essa é a ideia, é um segredo que pouca gente pega isso, né, cara? Essa é a ideia Se a música for muito complexa, a galera não consegue É o que eu tô te falando, até pra dar cancha, cara Hoje que tu vai dar cancha, os caras tão mudando a música, mano Os caras mudam a música, irmão Porra, aí tu passa vergonha, porque tu vai lá dar uma cancha, que ela mudou, botou uma divisão que nunca existiu Na sua música, né? É, porra, caralho, mano, não dá A vez não é mais, mas não dá, cara Sabe, é complicado hoje, mano É uma nova geração Com mais ideias estranhas Será que é o excesso de informação, assim? Eu acho que é Porque a galera, hoje em dia, assim, porra, harmonicamente a galera tá tocando pra caramba, assim, tá com muita informação Às vezes quer colocar tudo, a todo momento, toda hora, né? Tava conversando isso com o Ronaldinho Gaúcho, semana passada A gente tava na boate, aí tava trocando uma ideia Ele falou isso, falou, cara A gente é da época que não tem internet Tão falando com ele do Free, jogar bola no Free e tal Que tu, porra, vai pegar um secador, vai dar uma esquentada na chuteira e tal Ele falou que botava uma pomada nos pés também pra esquentar Que depois, quando acabava o jogo, era até ruim de tomar banho Se cair uma gota no teu pé d'água, porra, vai ser que tá queimando tudo Então, assim, é uma outra fase, cara Hoje a galera tem muita informação Mas você tem que saber usar a informação Tem muito moleque bom aí De percussão, tem muito moleque bom Mas tem uns que não sabem usar É diferente do cara saber fazer uma frase Numa velocidade e tal Isso é uma coisa Mas o cara, na hora da condução Ele se complica Porque ele fica treinando aquela frase todo dia dentro de casa E fica caçando uma hora pra usar, né? O importante pra ele é fazer aquela frase ali Ele vai ficar todo dia treinando aquela frase ali Entendeu? Então a condução que é um negócio É Entendeu? Em quase todos os instrumentos é isso, né, cara? A gente fala muito no cavaco Pô, cara, o sol lá é bonito e tal Mas a levada que o Xande, por exemplo, fazia e faz Esquece Pô, meu irmão, aquilo ali Tu fica ouvindo horas ali, porra, foda Não enjoa Não enjoa, exatamente E às vezes muita informação ali E acaba enjoando a galera, né? O bagulho não anda É E pra quem tá tocando também Não anda, pô É ruim É ruim, mas Cada um que sou cada um, né, mano? Sim, sim Mas eu acho que tem que entender Sim Tem que entender Que nem é maneiro, não O que tão fazendo aí não é legal, não Aí o nego fala assim Ah, tá preocupado? Como é que tá preocupado quem tá chegando? Não, mano Porque quando alguém vai aí Tá ligado, vindo E vai lá no pagode lá O chão pra tocar Não tô... Irmão Esquece, mano Isso aí Eu sou o Rogerinho Eu sou o Rogerinho Porque essa galera Fez eu ser o Rogerinho, mano Eu sei do que eu sou capaz Eu sei do que eu fiz Tá entendendo? Sim Mas foram eles Que me chamaram de fenômeno Que eu sou foda Que eu sou... Foram eles, pô Tá entendendo? Então eu não tô preocupado Com quem tá vindo Eu quero ajudar Quem tá vindo, pô Tá entendendo? O Tonzinho esses dias Postou umas paradas lá Que o cara falou Que ele era puxa-saco e tal Pô, Tonzinho é meu filhote, mano Moleque maneiro Tá entendendo? Puxa a orelha dele e tal Ele meteu uma trancinha agora Moleque responsa E assim A galera confunde, mano É Eu lembrei aqui rapidinho Vou até cortar Queria mandar aqui um Um abraço pro Anso do Molejo Que a gente tá junto com ele Tá? É um moleque também De um coração gigante Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Entendeu? É só um susto A gente precisa dele, né? Nossa, o foda tá maluco É o Molejão É uma referência hoje, né? Uma história linda na música Entendeu? Molejão, tamo juntão, hein? É um dos pilares hoje, assim, né? Atividade do samba, né? Não tem jeito, né? Eu acho Pô, que é maneiro Tu gravou a parada com eles aqui Pô, mas tem muita história, cara Muito, muito, muito Ele é o Andrezinho, cara Quando eu paro assim Eu paro até mais com o Andrezinho Antes de parar de trocar uma ideia Mesmo do passado Que isso Já tem história pra caramba, mano Cara, é Eu ia até chamar ele pra vir aqui Antes de acontecer isso, né? Claro que agora, pô Ele tá cuidando da parada e tal Mas eu ia chamar também de novo, cara Porque, pô É muito papo É muita história, né, cara? Isso é muito legal de registrar, né, cara? Pô, tem uma história maneira Muita história Muito, muito, muito Ó, Jair, mais perguntas Senão a galera fica puto comigo aqui, ó Neila Brito Falou o seguinte, ó Sou fã do Revelação há alguns anos Acompanhei todo o processo com eles Desde a saída do Xande E só vem melhorando É daquilo que a gente tava falando, né, velho? De tá voltando pra onde deveria Não deveria ter saído, né? Ah, mais uma aqui O Nego Light, compositor, mandou o seguinte Boa noite, Brito Pra quem tem um sonho de gravar com Revelação Quais são os caminhos aí? Falando da questão de compositor, né? Qual o caminho, assim? Manda pra onde? Procura quem? Então, cara O caminho é ele fazer música boa, mano Primeiro ele tem que fazer música boa E aí vai mandar A gente vai gravar A gente não tem negócio de nome Mas a música tem que ser legal, cara O cara tem que entender o Revelação O que que o Revelação grava? O cara não pode achar Que a gente gravou um camarote Certo? Que a gente vai gravar dez camarotes Nós não vamos O camarote achou, né? Tipo, agora é outro Tá entendendo? Sim, sim Aí nós gravamos agora uma multibus Duas músicas lá, né? Que é a do Azuzinho e tal Sim E a outra eu esqueci o nome Que é do Do moleque lá Macabu, né? Família Macabu Sim, Família Macabu Então, assim Uma brincadeira Pá, não sei o que Mas é aquilo ali, mano Fala, tropa Você que assistiu esse corte Se inscreva no canal do Leandro Brito Que é Tá ligado? Que é couro com coça E me siga na rede social, mano Rogerinho é velho É o brabo Tá ligado? O rei do mel Fui Fui Tchau